Olá, fique por dentro da programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde, às seis e meia, a Prefeitura promove a audiência pública regional com a população da Zona Norte sobre a revisão da lei de zoneamento. É possível acompanhar o debate de forma online. Mais detalhes no portal capital.sp.gov.br. Amanhã, quinta-feira, a Comissão de Administração Pública realiza audiência pública sobre o projeto que prevê a criação de cargos no IPREM, Instituto de Previdência Municipal. Será às três da tarde, no Plenário, primeiro de maio. Também amanhã, no Auditório Prestes Maia, a Comissão do Meio Ambiente e Direito dos Animais promove uma audiência pública sobre o Parque do Carmo. Será às sete da noite. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. E de Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.